Ok, bora lá, arranque da Romaria, é agora? Com a maior hora de atraso, o arranque da Romaria de Santamaro, vamos agora acompanhar os bom brando até ao recente da Romaria, venha comer umas sardinhas, venha com umas farturas, venha ver aquilo que as instituições da freguesia, os clubes, fazem durante o ano, tem para mostrar esta nossa Romaria, venha ver os artistas que temos convidados, todas as atuações, venha que esta é a nossa festa popular e que a nossa freguesia começa agora. Obrigado.